A pouco mais de duas semanas do casamento do príncipe Alberto II, o principado do Mónaco, ultima os preparativos para uma ocasião que se adivinha memorável. Alberto II e Charlene Whitstock conheceram-se em 2000, quando a noiva ainda era nadadora profissional. A amizade deu lugar ao amor e, após alguns anos de namoro, o noivado foi anunciado no ano passado. Euronews foi saber como estão a correr os preparativos. Há muito a fazer. Deu muito trabalho e, por vezes, passamos por momentos difíceis. Mas os principais obstáculos estão ultrapassados e agora está tudo a correr muito bem. E quanto ao protocolo, será que a noiva está à vontade? Penso que tenho um pouco de experiência, uma vez que já aqui estou há quatro anos e participei em algumas visitas de Estado na companhia do príncipe. Também já estive em muitas ocasiões oficiais. 55 anos após o casamento histórico do príncipe Renier e de Grace Kelly, chegou a vez de Alberto II e de Charlene Whitstock. Com apenas dois quilómetros quadrados, este pequeno principado está habituado a grandes ocasiões. Prevê-se que o casamento real atraia cerca de meio milhão de visitantes. Sem dúvida, uma ocasião a não perder. Lembre-se, Isabel Kumar, Euronews, Monaco.